É um psicológico forte, né? É, tem que ter um jogo de cintura, né? Pois é, e as meninas perguntam muito se você já fez alguns procedimentos estéticos. Ah, tem meninas que perguntam, sim, sim. E aí, já fez, não fez? Já, já fiz. Fez alguns? Já. Botox, preenchimento. Eu acho que tudo que for pra destacar e deixar a pessoa, os traços ainda mais visíveis, mais bonito, por que não, né? Se vai mexer com a tua autoestima, por que que tu não vai fazer algo pra contribuir? E Sheila, me fala uma coisa, dentro desse mesmo tema, você acha que as mulheres fazem procedimentos por elas ou pros outros, assim? Tipo, pra sair na rua, pra competir com outras mulheres? O que você acha? Eu acho que tem um 50-50. Eu acho que tem um 50-50. Porque tem a questão de autoestima.